E aí galera do canal, beleza? Então pessoal, no vídeo de hoje, tô indo pra Curitiba, galera da UOM, não sei se vocês conhecem, uniforme UOM, eu uso bastante aqui no canal, então já tem alguns vídeos eu rodando com o uniforme deles, é muito top os uniformes da UOM galera, é o uniforme que eu mais uso, pra falar a verdade, inclusive o forro e o bretele deles é muito top. Então eu vou lá, convidar a gente, conhecer a fábrica deles lá, um pouco da estrutura, então vamos lá, Curitiba e vamos nós! Música Então galera, chegamos aqui em Curitiba, na sede da UOM, pra vocês que não sabem a UOM, ela saiu do mundo do triatlon, os uniformes UOM são muito tops, e a gente vai mostrar um pouco pra vocês aí, um pouco mais dessa estrutura da UOM, da fabricação e a gente tá aqui em Curitiba, no Paraná, capital do Paraná E aqui atrás de mim, é onde acontece todo o processo de produção, desde o desenvolvimento, tanto das linhas da UOM, dos produtos de triatlon, de ciclismo, quanto também dos produtos que são pra personalização, né? Ou seja, personalizados, caso você queira fazer a camisa do seu grupo, enfim, você pode entrar em contato com a UOM e eles fazem no ciclismo, a partir de 6 unidades, eles já fazem personalizado E no triatlon, a partir de um macaquinho, eles já fazem personalizado Então, vamos lá, vamos conhecer um pouco mais desse processo, muito show de bola, a sede deles, bem legal, a galera, todo mundo pratica esporte, enfim E os produtos deles são desenvolvidos pela galera que pratica esporte, que tá todo dia em contato com o produto Então, isso faz com que traga uma qualidade muito show, né? Consiga trazer uma qualidade bem interessante Então, galera, aqui a gente tá na primeira parte da fábrica da UOM Aqui é onde são cortados os tecidos, né? Então, primeiro eles abrem, deixam o tecido descansar aqui e recortam ele na forma que é a forma correta do tecido Então, deixa descansar em torno de 48 horas pro tecido voltar pra posição dele Então, ele volta na condição natural dele aberto E, após isso, é colocado e feito o corte Então, galera, saindo lá da área do corte, a gente vem pra essa sala aqui, que é a sala de impressão Então, aqui nessas máquinas são impressas as estampas que vão pro tecido depois na sublimação Então, aqui tem as máquinas da impressão É um local aqui que ele é bem frio, ar-condicionado, fechado E essas máquinas aqui, elas imprimem a estampa que vai ser colocado pro tecido depois Então, bem show de bola o lugar aqui Então, galera, aqui é a máquina onde, após imprimir lá Eles, através de termotransferência, manda pro tecido aqui Então, aqui o tecido já tá saindo todo estampado E esse tecido aqui já é um tecido novo da UOM Que, na hora que você estica ele, ele não aparece aquela parte branca do tecido E fica bem legal as cores no tecido Então, aqui a gente pode ver que, mesmo esticando o tecido, ele não fica branco E as cores nesse tecido, as tintas, ficam bem legais Então, a gente vê aí que, mesmo dando uma boa esticada no tecido Ele não fica com aquela aparência esbranquiçada, sabe? Então, pessoal, após passar lá pela parte da sublimação Vem aqui pra essas máquinas onde colocam esses selinhos Os termos colante, né? Então, são colados aqui nessa máquina ali Então, pessoal, após o termo colante A gente vem aqui pra área da costura E eu vou deixar alguma aí, explicar um pouco melhor Como funciona todo esse processo de costura pra vocês Vamos lá Depois que veio todo o processo de sublimação Foi aprovado na qualidade De cor Veio pra termo colante É hora do fechamento da peça, tá? Então, as máquinas aqui, elas estão Logisticamente Conforme a produção vai girando Então, elas estão numa posição Que facilita A produtividade da coleção, tá? Então, são máquinas Que a gente tem aí Que a gente fez um investimento alto São máquinas que elas vão de encontro ao produto Assim, todo mundo aqui já trabalha Alguma longa data Algumas não Algumas sim A dona Ica é específica do zíper Então, ela sabe de tudo de zíper Marilza Ela é específica de pregar o forro Tem todo Você vê que tem o forro Não pode brincar A gente tem lá Os centímetros Os tamanhos certinho A posição que é definida Tem que passar tudo por ela ali, tá? E as demais máquinas A máquina flat Aqui, ela é uma máquina que Ao mesmo tempo que ela costura Ela tira a rebarba Ela tira o excesso de tecido Que não é pra causar o atrito Enfim As máquinas todas Todas têm uma particularidade Dentro da construção De uma camisa de ciclismo De um macaquinho De uma bermuda, tá? Certo, Jéssica? Esqueci alguma coisa? Não? Não Não, tá bom Todas as quilôs estão velhas Tem uma programação Aqui a programação De todos os setores A programação é semanal Aqui a programação é quinzenal Então ali tem a programação delas Que é a continuidade lá de baixo Todas têm um terminal aqui Que está ligado com o nosso Um software Que vai mostrando onde é que está Cada produção Então pessoal Aqui é o processo final É... A Tati e o Sergio Eles fazem Uma vistoria final da peça Existem Alguns... A gente tem um processo Aqui de auditoria Nas peças Então todos os pontos De risco Da peça Tati e o Sergio Eles são treinados Para fazer isso Resistência de zíper Gola Enfim Onde a gente sabe Que tem pontos De risco A Tati testa Tá bom? Então galera Essa foi a nossa visita Pela fábrica da UOM Aqui em Curitiba Os produtos deles Estão muito top Galera A linha 2020 Está lançando A gente vai fazer Um review aqui no canal Dos uniformes Da linha 2020 Da UOM Produto muito bom Eu pessoalmente Já uso há um bom tempo Os uniformes da UOM Se você não conhece ainda Entra no site da UOM É... Muito legal Top demais Espero que vocês tenham gostado Não se esqueça De deixar o like no vídeo Se inscrever no canal Valeu Falou E até mais Tchau 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 Tchau